Olá, meus amigos, os relacionamentos em casa e fora de casa, eles se tornam fáceis quando seguem algumas regras. Escuta do outro, benevolência, vontade de mudar, dar e receber perdão. É muito importante na vida a gente elogiar o outro. Eu tenho aqui algumas situações em que a vida se torna mais fácil quando há esse elogio. Uma diarista podia ouvir da sua patroa, por exemplo, Amélia, seu trabalho foi impecável. Que roupas bem passadas. Uma sogra poderia dizer para sua nora, menina, parabéns. Nunca eu poderia imaginar que uma mulher pudesse transformar tanto e amar tanto o seu marido como você ama esse que é meu filho. Parabéns, você domou a fera. Um pai para um filho. Gostei da tua redação. Parecia que eu estava a olhar a mulher a correr atrás do moleque que veio roubar goiabas na casa dela. Um dia, meu garoto, tu vai ser um escritor, meu grande. Tá aí. Essas coisas ajudam a viver. Que Deus olhe por todos nós e encontramos-nos novamente amanhã.